Um dos momentos mais importantes do dia é a hora que você se deita para dormir. Quando seu corpo descansa, a sua mente acalma e você finalmente pode relaxar depois de um dia intenso. Mas você sabe como o sono se desenvolve? É através do hormônio melatonina, liberado no cérebro ao anoitecer. Ele promove o início do sono e permite que você relaxe para uma boa noite de descanso. A consequência disso você já conhece. Mais qualidade de vida, energia e disposição para a sua rotina. Melatonina Relaxed. Um suplemento alimentar líquido com fórmula premium. Rápida absorção e com sabor de maracujá para suas noites mais tranquilas. Toda a qualidade Relaxed da Acmos em uma só gota por noite. Experimente!